O problema que é só da Arbitrum, esse problema está acontecendo na maior parte das DAOs que acontecem no Ethereum. A gente viu o caso da ENS há um tempão atrás. O cara tinha sido um preconceituoso e a comunidade colocou uma proposta para votar para ele sair. Esse cara era diretor do ENS, lá do Ethereum Name Service. Um fundador, diretor, e os caras falaram, cara, desculpa, você está fazendo um projeto aberto. Não pode ter um cara preconceituoso, abertamente preconceituoso contra certos grupos, aqui, tocando o negócio. Porque vai ter viés, a coisa vai ser enviesada. Então, a própria comunidade, comunidade aberta, foi lá e botou uma proposta. O que o cara fez? O cara fundador tinha a maioria dos tokens. Aí ele votou nele mesmo para ficar. A gente viu isso acontecendo. Aí votou nele mesmo para ficar. Usou os próprios tokens para votar nele mesmo, para ficar. E ficou. Saca? Esse tipo de disparidade acontece o tempo todo no mundo das DAOs. Isso é muito errado. Quando a gente montou a DAO do Morning Crypto, que a gente fez aquela experiência de DAO do Morning Crypto, a gente teve uma preocupação muito grande na distribuição de poderes, de forma que nem eu sozinho, nem a Miriam sozinha ou juntos, pudéssemos ter um poder de decisão maior que da comunidade. A distribuição de poder de voto foi feita de uma maneira muito bacana. Nem, cara, nem eu que, pô, que toco o programa, nem a Miriam, que é da produção, poderíamos juntos, sozinhos ou juntos, tomar decisões pela comunidade. Na DAO que a gente desenhou para o Morning Crypto. A comunidade votava e ela tinha poder. E se eu, por acaso, fosse influenciar em alguma coisa, eu nem votar votava. Eu acho que isso tem que ser conversado e definido no início da DAO. Os fundadores, chame o nome que quiser, definitivamente não podem ter um poder de decisão maior do que a comunidade. Senão, de que adianta? De que adianta? Continua sozinho, sem a DAO, aí não é você que vai lá e faz o que você quiser. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é que dentro da própria comunidade da Arbitrum, os caras estão pá, os caras estão pá. Porque eles mesmos enxergaram, cara, não adianta, vocês propõem, vocês estão propondo, cara, eu vou perder a live, eu vou perder o Morning Crypto. Mas é como se fosse, é que isso não acontece no Brasil, vou falar aqui, não acontece no Brasil. Mas é como se os próprios juízes votassem, deputados, vou falar dos deputados, votassem no seu aumento de salário, né? Ou os juízes votassem no aumento do salário deles. Sabe, é que isso não acontece no Brasil, porque se acontecesse ia ser uma piada, né? É, só um exemplo, imagina se os próprios deputados pudessem votar no aumento do salário deles. Que palhaçada que não aconteceria. Eles colocam a proposta, eles votam em aumento do próprio salário, mesma coisa com o juiz, no judiciário, se eles mesmos definissem. Já pensou que absurdo seria se eles tivessem poder de fazer isso? No Brasil não acontece, né? Mas é só imaginando, né? O tipo de absurdo que seria se isso acontecesse, né? Seria tipo o Chaves vendendo churros, né? Muito boa. A do Chaves vendendo churros é uma baita de uma analogia. É, vamos usar a analogia do Chaves vendendo churros que é melhor, né? Porque se não, já pensou ter que fazer igual o Monarca, ter que sair do país, porque os caras estavam te caçando, né? Sua vida estaria em perigo no seu país de, né? Na sua pátria. É dose, imagina. Que sacanagem, né? Mas, obviamente, não acontece isso no Brasil. Ainda bem. Ainda bem, né? Se acontecesse, ia ser muito grave. Mas é isso, galera. Então, quando forem propor, o principal problema dessas DAOs é justamente a má distribuição de poderes na largada da DAO. Mas por que eles fazem isso? Porque quem faz já está intencionado. Bem intencionado para eles mesmos, né? Para a comunidade é só para dizer que tem. É, mas é a comunidade que decide. É a comunidade que decide. É a comunidade que decide. Está de brincadeira, né, meu amigo? Vai falar que é a comunidade que decide. Nossa, mano. O bagulho ficou louco aqui. É a comunidade que decide é naquelas, né? É, estou naquelas, né? Comunidade que decide. É, dá para a comunidade decidir para onde vai o projeto, né? Já pensou ter que ir para a Estônia por conta de ameaça no Brasil? É, eu não queria passar por isso, não, né? Imagina. Imagina que ia acontecer isso no Brasil, né? Gabriel Suárez mandou ali no chat. O mais crítico, ao meu ver, das DAOs, é ter pessoas honestas. Quando não se foca para os seus interesses e não pela comunidade. Pois é, pois é, cara. É antigo. A BIM já começou o ataque. É, pois é. Já começou travando as paradas aqui. Já dando pau nas paradas aqui tudo, né? É, pois é, Lord Northstar. Pois é. É tenso isso, cara. Isso é horrível. É horrível. Tá? Então tem que parar para pensar mesmo. E analisar, assim como todo projeto de lançamento de token, analisar quem possui, a quantidade de pessoas que possuem tokens, a concentração de tokens na mão de quem que tá, assim como nas DAOs, analisar a concentração de tokens nas mãos de quem. Que tá acontecendo direto. Direto. Bom, já que é quinta-feira, quinta treta, vamos... Bom, já que é melhor que não era pra você país. Bom, já vai ser na nossa cura. Amém.